Meu nome é Leandra Rodrigues Torres, né, sou professora, sou mãe da Tamires Rodrigues, né, eu engravidei dela no ano de 1995 e... 94, aliás, né, foi pra mim muito, um momento muito especial, pois tinha sempre vontade de ser mãe, né, era um sonho meu de ser mãe, era uma menina bem agitada, né, sempre foi uma criança bem alegre, bem agitada, extrovertida, carinhosa, na escola, né, sempre fez muitas amizades, ela é uma menina muito carismática, muito alegre, companheira, né, gosta muito de ajudar as pessoas. Meu nome é Matheus Rodrigues Torres e eu sou irmão da Tamires. Na infância a gente brincou bastante mesmo, assim, só que apesar das dificuldades, problemas, assim, a gente foi umas crianças felizes, assim, brincamos bastante, aproveitamos a infância de verdade. Então, meu nome é Adriana Rodrigues, a minha amizade com ela é através dos meus filhos, entendeu? A mãe dela na porta da escola e tudo, fiquei um tempo com ela pra mãe dela trabalhar, mas a lembrança que eu tenho dela é dos nove anos, dez anos de idade, entendeu? Que estudaram junto na escola, fizeram pro-ed, porque eu não trabalhava, então eu ficava em casa. Aí ela ia lá pra casa fazer lição, estudar, né, pular muro da escola, mas o irmão, o meu filho e a minha outra filha vai ficar brincando lá na escola lá. Dá a lembrança que eu tenho dela, que era uma menina, assim, muito calma, brincayona, e casou com o meu filho com uns dez anos, né, fizeram a brincadeira de um casamento lá em casa, cheguei uma vez, estão lá no quintal, lá, a turma lá no chão, lá, e eu tenho quatro filhos. Eu falei, o que é isso? Aí o Rodê falou, a mãe, casei com a Tamires. Aí a Priscila, a minha colega agora é minha cunhada. Aí ficou essa brincadeira, sempre assim, ia brincar, estudar, passava o tempo inteiro na minha casa. Eu ia dizer o dia inteiro, né, eu ficava o dia inteiro lá, na rua sem saída, jogando bola, andando em bicicleta. Nunca me respondeu, nunca foi mal criada, vizinho nenhum teve que reclamar dela, sabe? Ela sempre falava que ela queria ser bombeira, né, sempre falava muito que ia ser bombeira, mas assim, ela não chegou a fazer nenhum curso nessa área, nem nada. E quando ela estava com 11 anos de idade, ela começou a ter um pequeno problema de saúde, febre reumática. E começamos a fazer tratamento para esse problema dela de saúde, né? E com 12 anos de idade, teve uma pessoa que falou para ela que ela estava com câncer, porque ela tinha perdido um primo com leucemia, e ela colocou na cabeça que ela tinha o câncer. E essa mesma pessoa em questão, né, começou a oferecer droga para ela. E foi quando ela teve o conhecimento com as drogas, ela estava com 15 anos de idade, né? Mas antes disso, com 12 anos de idade, o avô, por parte de pai, o avô paterno, tentou estruir. E isso mexeu muito com a cabeça dela. Mas mesmo assim, ela continuou sendo uma menina carinhosa, né, ia para a escola. Ela começou a fazer uso de droga com 15 anos de idade, ela estava no ensino médio. Então, como o pai dela era alcoólatra, né, e viciado em drogas, ele maltratava muito a gente, né? Não chegava a me agredir fisicamente, né, mas ele tentava por várias vezes, né? E tanto ela como o irmão presenciou, né? E até com eles mesmos, né? Com ela e com o irmão. Ele vinha querendo agredir também, não agredia porque eu não deixava, né? E ele nunca foi um pai presente. Ele viajava muito com o pai dele, o pai dele era caminhoneiro na época, né? Ele viajava com o pai e a gente passava muita necessidade por causa disso. Então, sempre fui eu, né? Sempre fui... Que estive ali do lado, que participei, que fiz por onde, né? E faço até hoje. O pai dela nunca foi participativo. Em nada, nada. Eu até falo com ele, assim, né? Tipo, de vez em quando, quando ele aparece também, eu até falo com ele, mas... Na nossa infância, quando ele bebia, usava droga, ficava todo louco, dentro de casa, assim. Isso aí eu lembro, assim. Mas ela, né, assim, que ficava... Minha irmã era a irmã mais velha, né? Sempre queria proteger o irmão mais novo. Ela ficava, assim, nesse papo. Ela sempre queria me proteger, essas coisas, assim, né? Pelo fato dela ser a irmã mais velha. Eu me lembro, assim, que os 12 anos dela, que é a mesma idade do meu filho mais velho, ela distanciou ela de casa. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa? Aí a Priscila falou, ah, mãe, a Tamir, eles não vêm mais brincar comigo. Aí eu fui procurar saber o que tinha acontecido, se eles tinham brigado, alguma coisa. Aí foi quando a mãe dela comentou comigo, né? Que descobriu que ela estava doente e tal. Aí depois ela voltou de novo a andar com a minha filha, já com mais, né, 13 anos, 14 anos, já brincar que ia arrumar namorado, que não sei o quê, me chamar de sogra e tal. Depois ela sumiu de novo. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu fiquei sabendo que ela tinha se envolvido, né, com drogas. Eu comecei a perceber que ela estava, assim, não tanto no comportamento, mas, assim, o olhar, né? O olhar dela já não era mais o mesmo. Eu via ela muito abatida, muito triste, deprimida. Aí eu comecei a perceber que ela estava estranha, né? E eu comecei a questionar. Até que teve um dia que eu a vi fazendo uso de lança perfume dentro do banheiro. Aí depois ela teve mais problemas, né? Começou a sumir muito, a mãe dela fica procurando. Entendeu? Ah, Adriana, a Tamir está sumida há uma semana. O que eu faço? Aí, na escola que eu trabalhava, então eu perguntava para os meninos, né? Lá da comunidade, lá próximo. Tinha visto ela. Aí, meus filhos, o irmão dela. Ninguém sabia, né? Procurar onde. Quando começa com essas amizades assim, a gente fica perdido, né? Não chegou a sair de casa, né? Mas ela passou alguns dias fora. Mas esses dias que ela passou fora, ela entrava em contato comigo, né? E depois, ela mesma quis a internação. Comecei a fazer tratamento psicológico com ela, né? Ela quis a internação, ela passou pelo CAPES. Aí nós conseguimos a casa de recuperação para ela. No ano de 2012, nós internamos ela nessa casa. No mesmo ano, ela teve alta, só que ela não quis ir embora. Ela quis ficar lá. Ela começou a trabalhar como voluntária nessa casa, né? Ajudar o pessoal da casa. Voltou a estudar, terminou os estudos. Começou a trabalhar, trabalhou em um sacolão. No ano de 2016, ela conheceu o esposo dela, né? Namorou até o ano de 2017. Se casaram no dia 25 de novembro desse ano, de 2017. Meu nome é Bruno, tenho 26 anos. Sou motorista. E sou ex-marido da Tamires, né? Conheci ela porque... Na onde eu morava na época, se mudou uma família. E aí aquela coisa de vizinhos novos e tal. Eu conheci um rapaz lá. Ele parecia ser muito legal e tal. Aí um dia ele passou com a família no carro. Ele falou assim, ó, essa aqui é minha esposa. Essa aqui é minha filha e tal. E eu fiquei muito amigo dele. E foi aí que eu acabei conhecendo a Tamires. Ele me disse que a Tamires era filha dele. E a gente se conheceu, viramos amigos, né? Até que a gente se gostou e começamos a namorar. Aí foi aquela coisa e tal, tudo tranquilo. Até que ele chegou e um dia falou assim, ó, pra ficar junto com a minha filha não pode ficar só namorando. Tem que casar. Eu falei, não, tranquilo, né? A gente se gosta e esse é o nosso plano mesmo. Aí correu tudo, a gente foi. Fizemos todos os preparativos e tal. E tava tudo certo, sabe? Pro casamento. Aí a gente, eu entrei em contato com ela e ela falou assim, vamos, a gente precisa comprar as alianças. Falei, tá bom, vamos comprar. Saímos pra comprar as alianças. Aí na volta, já tava comprado, ela pediu pra mim parar o carro. Falou, para o carro. Eu parei. Ela falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Falei, tá, mas o que seria? Aí disse, não, porque aquele rapaz que você conheceu não é meu pai. Meu pai é outra pessoa. E eu preciso te contar isso antes da gente casar, porque pode influenciar no nosso casamento. Falei, ó, eu não gosto muito de mentira, acho que você devia ter agido com a verdade, mas no fato dele não ser seu pai, não vai influenciar no nosso casamento. Falei pra ela. Aí ele me disse que a Tamires era filha dele de outro casamento. Aí até então, me passou, ela me contava muito sobre a mãe dela, e até o período assim, de eu não saber que ele não era o pai dela, eu achei que ele era o rapaz que foi casado com a Leandra, que gerou a Tamires. Foi isso que eu pensei até um pouco antes do casamento, ela me contar toda a verdade. Tanto ele, quanto a moça que ele me apresentou dizendo ser a esposa dele, eram os donos da clínica, me contou que lá era uma casa de recuperação, porém me disse que a Tamires era filha dele e uma das funcionárias da casa, que ela ajudava eles, tomava conta, cuidava das outras moças. Foi isso que ele me passou, né? Não me contou a realidade que ela era uma, foi uma das internas da casa também. Ela tinha passado por algumas coisas na casa de recuperação, também acredito que mexeu muito com a cabeça dela. Ela apanhou nessa casa, né? Muito. Só que ela não me contava que ela apanhava, né? Ela escondeu de mim. Ela veio me contar, depois que ela casou, que ela saiu da casa de recuperação, foi que ela me contou que ela levou algumas surras lá. A própria dona da casa me disse que bateu nela, mas não me contou o porquê. Ela era muito, assim, carinhosa, muito atenciosa, só que era uma pessoa, assim, muito controlada por esse rapaz que ela me disse que era o pai dela. Então, ela era muito freada por ele. A gente tinha dias pra se ver, era três vezes por semana só. Às vezes ele não deixava ela me ver. E ela seguia a risca, as ordens que ele colocava, entendeu? Mas o comportamento dela era excelente, era a melhor pessoa possível. Depois que a gente casou, eles começaram a influenciar muito, né? No nosso casamento. Queriam pôr regras ainda, mesmo depois dela estar casada, queriam pôr regras nela. Aí foi quando eu cheguei pra ela e falei, ó, a gente tá casado. A partir de hoje, a nossa casa, eu e você, somos a nossa família. Então, eles vão vir aqui como visita. Eles não podem influenciar na nossa vida. Até onde eu acompanhei sido o casamento dela, ela tava bastante feliz. E depois do casamento também. Depois do casamento dela, passou uns tempos ver o dia das mães, a gente saiu junto, curtimos. Pra, aparentemente, ir tranquilo. Depois que ela casou, ficou uns meses ainda de boa. E depois que ela começou, teve envolvimento aí com esses pessoal, assim, que eu acho que ela teve a recaída da droga, que começou tudo aí. Ela mudou, assim, o jeito dela. Depois que a gente casou, assim como eu conheci ela quando eu namorava com ela, até o nosso casamento, depois, eu trabalhava por conta. Então, eu trabalhava na própria casa nossa. Era eu e ela, né? Ela fazia as coisas de casa e eu fazia o meu trabalho. Aí, eles não iam muito lá assim. Iam, mas não influenciava porque eu tava lá. Aí chegou uma hora que o que eu tava fazendo, né? Eu tinha um lavar rápido na época, eu lavava uns carros e... Começou a ficar muito ruim. Eu falei pra ela, tá, Melissa, vou ter que procurar um trabalho registrado. Porque aqui pra gente tá ruim, não tá dando, né? Pra pagar as contas. Ela falou, não, tudo bem. Aí, ela sempre muito atenciosa, saia comigo entregar currículo e tal. Até que eu consegui um trabalho, dia 29 de março de 2017. Aí, foi quando? 2018, na verdade, né? Acho que foi 17 ou 18. Foi 17, eu sou ruim de data. Aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar fora, que eu notei uma mudança muito drástica, assim, no comportamento dela, né? Aí, um dia, eu cheguei e perguntei pra ela. Falei, tá, Melissa, o que tá acontecendo? Não, nada. Falei, não, tem alguma coisa. Você não é assim, estranha, quieta, não é fechada. Sempre você tá rindo, tá brincando, tá... Agora você tá desse jeito. Aí, que ela me disse, não, porque eles tão vindo aqui e tão influenciando muito na nossa vida. Falei, não, mas não é só isso, você tem que contar o resto. Ela falou assim, ah, tá, então eu vou te contar a verdade. Esse é que a gente tem um filho. Veio aqui, falou que é pra mim não tomar anticoncepcional e... Pra não contar pra você. Pra mim poder engravidar, ela falou aí... E não é pra contar pra você. Falei, mas por qual motivo, qual interesse é esse? Eu falei pra ela, eu já te falei. Que agora que eu comecei a trabalhar, a partir que as contas se regularizar e tal, a gente vai ter um filho, mas tudo programado, nada sem programar, falei pra ela. Porque você sabe como tá difícil as coisas. Aí que ela veio me contar desse ocorrido que foi do... De eles... E tá indo lá, aí eu proibi. Falei pra ela, ó... Aqui dentro é a gente que manda. Se for pra eles virem pra influenciar na nossa vida, fala pra não vir mais. Porque eu falei... Já era como seu pai. Depois surgiu o que ele não é. Então mesmo que você considere ele como pai, eu falei pra ela, agora que você casou, ele não tem que influenciar mais na sua vida. Aí daí em diante, que eu comecei a trabalhar fora, ela ficava muito sozinha, aí que ela falou, ah, eu quero montar um comérciozinho pra mim e tal. Foi onde eu ajudei ela a montar os produtos de limpeza, que ela ia vender. Aí que ela começou, ah, aqui tá muito fraco e tal, vou começar a fazer algumas entregas. Falei, tudo bem. Aí daí pra cá ela começou a sumir, não aparecia mais. Eu saía pra trabalhar, eu fiquei sabendo que ela saía logo em seguida, só voltava quando tava perto da hora de eu chegar do trabalho. Aí foi que eu liguei pra mãe dela, pra Leandra, e falei, Leandra, é... Tem algo muito estranho, porque a Tamires não tá... tá diferente. Tá fechada, tá calada, tá sumindo, sai, não volta, não atende o telefone. Aí foi que a mãe dela falou assim, ai, meu Deus, o que eu mais temia aconteceu. Falei, mas como assim? O que você mais temia? Ela falou assim, ela não te contou? Falei, ela me contou que o rapaz lá não é o verdadeiro pai dela antes da gente casar. Foi isso, ela falou assim, não. Tamires estava lá porque ela foi uma interna da casa e por isso que ela foi morar pra lá. Teve um passado com droga e tal, só que ela se recuperou. Mas agora, pelo que você tá me contando, ela teve uma recaída. Tá acontecendo tudo o que ela fazia, tá acontecendo de novo. Ela começou, pra no intuito de ajudar o marido, que ele tava, né, tava desempregado, tinha as dívidas do casamento, ela começou a vender produtos de limpeza e nessa de vender os produtos de limpeza, ela começou a ir fazer essas vendas a domicílio, né. E ela teve contato com pessoas que faziam uso de drogas nesse período e foi onde ela teve a recaída, né. Aí ela começou a fazer uso de drogas novamente e o marido dela saía pra trabalhar, ela saía, né. Assim que ele punha os pés pra fora de casa, ela também saía e ia pra esse lugar aí onde ela vendia os produtos de limpeza e conheceu essas meninas, né, e pra fazer uso de droga, voltava já pouquinho antes dele estar voltando pra casa, né. Aí ele também começou a perceber, né, que ela tava diferente e eu falei pra ele, falei assim, olha Bruno, infelizmente acho que ela não te contou, né, que ela fazia uso de drogas e eu acho que ela tá tendo uma recaída. Você se lembrou de alguma mudança do comportamento dela, como foi assim, antes dela desaparecer? Sim. Eu até conversei com ela que ela foi, tipo, eu ficava mais na casa da minha tia, né. Aí ela foi lá, ela e o ex-marido dela, o Bruno, aí foi lá os dois, aí eu fui subir com ela lá pra cima, pra lá, a gente fiquei conversando com ela e, tipo, já percebi e falei, mano, o que que tá acontecendo com você? E tal. Aí ela não sabia explicar. Aí eu falava, mano, por que que você não volta pra sua casa com seu marido e vive sua vida? Porque eu não tô conseguindo entender nada. Ela falou assim, ah, é que tem uma coisa ruim lá em casa, que é a casa que ela tava morando com o marido dela. Tem alguma coisa ruim lá, tem alguma coisa ruim lá. e só que ela falando só isso, né, não dava pra entender. Tem algum... o inimigo tá lá, alguma coisa assim, aí não dava pra entender o que que ela queria dizer. E começou depois a não voltar mais pra casa do marido dela. Ficou dias por lá, né, só que nesses dias que ela ficou lá, ela entrava em contato, tanto comigo como com ele, né. E a gente pedia pra ela voltar pra casa, tal, e ela falava, ah, vou voltar, mas não voltava. E o pessoal da casa de recuperação um dia foi atrás dela, né, encontrou ela, levou ela pra casa do esposo dela e ele tinha que ir trabalhar, deixou ela lá na casa desse pessoal novamente e ela fugiu. E nesse dia que ela fugiu, ela voltou pra essa favela aí onde ela ficava com essas meninas, né. E a gente pedindo pra ela voltar pra casa e ela dizia que ia voltar, mas não voltava. E no dia, ela não me lembro bem a data, mas foi no mês de junho, ela, numa sexta-feira, ela voltou pra minha casa, né. E chegou ela em casa, ficou tranquila na sexta, ficou tranquila no sábado. no domingo, o esposo dela foi levar as coisas dela lá, né, porque ela não queria voltar pra casa dele, porque ele tava, ela falava que ele tava impedindo ela de viver a vida dela, né. Então, ela não quis mais voltar e ficou lá em casa, ele levou as coisas dela. Nesse dia, ela ficou muito agitada, muito nervosa. na segunda-feira, ela ficou em casa ainda, né, e saiu à noite, passou uma semana fora, eu procurando, mas ela entrava em contato comigo, nessa uma semana que ela ficou fora, ela entrou em contato comigo, né, por telefone, uma hora ela me ligava, outra hora pelo WhatsApp, às vezes pelo Facebook, né. Aí no dia 19 de julho de 2018, ela falou comigo pela última vez, pelo mensageiro no Facebook, né, disse que estava trabalhando, aliás, que ia trabalhar pra me ajudar, e que tinha perdido os documentos dela. Eu falei assim, mas você perdeu os documentos, e como você vai trabalhar? E ela não me respondeu mais. E depois não falou mais nada, não me ligou, não foi até a minha casa, e aí foi onde eu comecei a fazer as buscas, né. Fiz boletim de ocorrência, fiz dois boletim de ocorrência, tentei o contato com a TV Record, eles disseram que não podiam me ajudar, porque não tinha câmera de segurança, de onde ela saiu, e porque ela saiu por livre e espontânea vontade, né. Mas mesmo assim eu continuei, fui pegando alguns números de WhatsApp, tentei novamente, mas sem resposta. Aí eu, pela televisão, ouvi falar sobre o Darko, né, e fui pesquisando, tentando entrar em contato com ele, e consegui, aí ele peguei o telefone da divisão dos desaparecidos, liguei, aí liguei, tentando falar com ele, né, aí a moça que me atendeu falou assim, olha, ele não se encontra, eu posso te ajudar? Aí eu contei o caso pra ela, né, aí ela mandou um... um formulário pra mim com cinco vias, pra eu estar imprimindo, preenchendo, escaneando e enviando pra eles por e-mail, eu fiz isso, né, também, e... tudo que tá ao meu alcance, né, eu pesquiso, fui em ML, fui no ML da Berrine, fui no ML da Paulista, tenho ido na Cracolândia, coloquei alguns cartazes dela lá no bairro onde eu moro, nos bairros onde me disseram que ela tava andando, um jornalista também, de vez em quando, entra em contato comigo, né, perguntando se eu consegui alguma coisa, tem uma página no Facebook que chama Piraparinha News também, de vez em quando eu faço a postagem lá sobre o desaparecimento dela, né, e vou colocando quanto tempo tem no desaparecimento, entrei esses dias no grupo lá do Cidade Alerta, entrei no grupo do BAF também, fiz postagem lá, mas sem nenhuma resposta até o momento. Eu tentei ajudar ela de todas formas, várias vezes, quando ela tava ali ainda comigo mesmo, dando isso, né, desse jeito, com essa recaída, até falei pra mãe dela, falei, não, vamos tirar ela dessa, vamos dar um jeito, porque, né, se ela se recuperou uma vez, se recupera duas, né, não importa o que aconteceu. Mas ela foi de um jeito assim, que foi tão rápido, ela não teve jeito, sabe, ela começou a sumir muito, e não aparecia mais, e tava me dando muito problema, aí até o dia que ela sumiu, e foi pra casa da mãe dela, apareceu lá, aí ela pediu as coisas dela, falou, não, não quero mais voltar pra ir, quero viver minha vida, tal, aí o que eu falei pra mãe dela, falei, ah, então tá bom, eu vou levar as coisas dela, aí levei, foi a última vez, na verdade, que eu vi ela, quando eu descarreguei as coisas, dela, do carro, e ela tava dormindo, ela acordou, aí ela saiu pra fora, foi a última vez que ela vi. Eu acho que, além de tá mal, assim, pelo final, né, do nosso casamento, mas porque a sensação de, sabe, parecia que eu tava com as mãos atadas, eu não podia ajudar ela, eu não podia ficar com ela na situação que ela tava, e na verdade, eu tentei de toda forma ajudar ela, mas ela não queria ajuda, né. Por telefone, nunca recebi trote, né, mas, assim, nos bairros onde eu fui, o pessoal disse que viu ela, que ela esteve lá comprando droga em um desses bairros, no outro, disseram que viram ela passando, né, que é uma invasão que tem atrás do hospital, o hospital Emboimirim, que é próximo da minha casa, e depois, até dezembro do ano passado, o pessoal dizia que ela tava nessa invasão. Eu ia lá de manhã, ia lá no meio do dia, ia lá à noite, mas não cheguei a ver, nenhum momento, não a vi, e ninguém também falou pra mim que, assim, que onde ela estava realmente, né, disse que vinham ela passando. E lá na Cracolândia, alguns moradores de lá, falam também que vê ela por lá, que ela já esteve lá, tem uma igreja lá chamada Cracolândia também, eu estive nessa igreja, a moça tava lá organizando umas roupas de doação, ela falou pra mim, parece ter visto ela, né, e assim, acho que a última vez que eu estive lá foi em agosto, né, não voltei mais. E vou divulgando, converso com uma pessoa, converso com outra, pergunto, né, passo foto, às vezes as pessoas entram em contato comigo perguntando se eu já encontrei, eu falo que não, né, mas até o momento... Eu acho que é muita coisa na cabeça dela e a partir do momento que ela teve essa recaída nas drogas, ela se tornou uma pessoa assim que quando ela tava comigo, sem ter essa recaída, ela nunca foi, sabe? Sempre foi carinhosa, dedicada, atenciosa, e depois dessa recaída dela nas drogas, ela se tornou uma pessoa que queria ser independente, ninguém mandava nela, ninguém cuidava dela, ninguém olhava por ela, era só ela. Então, creio que ela, esse desaparecimento dela foi... Ela me falou, antes da gente separar, que ela ia sumir, porque ela não queria ninguém mandando nela, e que a vida era dela, e todo mundo só julgava ela, só criticava ela, então, foi isso que ela me passou um pouco antes, sabe? E passa muitas coisas pela minha cabeça, às vezes eu penso que alguém tá fazendo, tá prendendo ela, cárcere privado, às vezes eu penso que ela tá com medo de voltar pra casa, que ela tá com vergonha, né? Eu já pensei até que o pessoal da casa de recuperação pegou ela por algum fato, né? Porque eu encontrei uma carta dentro de casa, organizando o restante das coisas dela que ela não tinha organizado, eu encontrei uma carta, onde nessa carta ela relata que tinha medo de ser presa, só que ela não relata o porquê, né? Mas eu entendi que foi alguma coisa que o pessoal da casa fez que ela ficou com medo de ser presa por causa disso, né? Só que ela não relata, e ela pede perdão na carta pra esse pessoal e tudo mais, né? Penso várias coisas, né? E não foi o pessoal da casa? Não. Não fui porque, assim, no começo, até acho que meia do começo desse ano, eles entravam em contato comigo, né? Perguntando e tudo, depois eles pararam de falar comigo. Parou e me bloqueou no Facebook, eu perdi o celular também, não tenho mais contato deles. E por que que eles te bloquearam no Facebook? não sei. Não tenho a menor ideia. Eu penso assim, será que eles fizeram alguma coisa com ela? Ou estão até prendendo ela, né? E por isso eles não têm mais o contato, né? Me bloquearam por esse motivo. No WhatsApp eu não digo porque o meu celular quebrou, né? Teve um... Foi dia 2 de novembro do ano passado, eu recebi um telefonema de uma amiga dela da escola que o marido dela é policial. E ela viu a postagem no Facebook e ela pegou meu telefone e me ligou. Falou assim, Leandra, aqui é uma amiga da Tamires, eu estudei com ela e assim, o meu marido é policial, ele fez um... um atendimento onde ele levou umas pessoas que foram baleadas lá para o hospital Campo Limpo, né? E tem uma moça que eu mostrei a foto para ele e ele disse que é muito parecida com a sua filha. Vai até lá para você ver, né? Aí eu fui até o hospital, nisso aconteceu uma confusão lá, né? E eu já estava nervosa, aí eu fiquei mais nervosa ainda, fui até o banheiro, coloquei meu celular em uma partezinha lá do banheiro, o celular caiu e quebrou. Aí nisso que meu celular quebrou, eu perdi o contato deles, né? Então, não sei se no WhatsApp também eles me bloquearam. Mas sei que no Facebook eles me bloquearam porque eu não tenho mais eles. Nenhum de lá. Tem o pessoal, as meninas que eram internas, né? Que também não estão mais lá. Que eles fecharam. Depois que ela casou, eles fecharam a casa de recuperação. Olha, eu acho que o problema com o pai dessa casa, eu me lembro que quando ela ia brincar lá, ela pedia para eu, pedi para a mãe dela para dormir lá em casa. Mas como eu tenho dois rapazes, né? E minhas duas meninas que eram bem mais novas do que ela, então a mãe dela não deixava e também não era certo, né? Mas o que eu sentia era ela muito apegada com o irmão e com a mãe. Demais. Muito carinhosa. A mãe, para ela, era tudo. Mas a casa, lembranças ruins que ela tinha, né? Que eu ouvia a gente lavando louça, vê criança conversando e eles acham que, né? Aí ela falava que a vontade dela é que mudasse daquela casa, né? A mãe dela conseguisse vender, teve uma hora que a mãe dela estava até vendendo a casa. Vender a casa e tal e mudar. Entendeu? Eu hoje, eu acho assim que o problema com o pai, o primo, problema de saúde, mas agora, dela adulta, isso aí a superou. Essa parte aí, eu tenho certeza que a superou. O que pegou foi esse negócio onde ela ficou internada. Eu tenho pra mim que tem que procurar fundo. Procurar fundo, porque eu tenho pra mim que a Tamiris tá com esse pessoal. Esse pessoal sabe onde é que ela tá. Se ela estiver na rua, se ela estiver se drogando, mas pode ter certeza que eles sabem. Entendeu? Eles sabem o local onde ela tá. Eu, pra mim, esse pessoal tem um... tem uma influência muito grande. Se não estiver com ela, não sabe onde ela está, eles devem ter alguma coisa com eles que fez ela ter abandonado o marido, a casa. Entendeu? E ela fez isso pra proteger o marido e a mãe. Você pode ter certeza. Se ela sumiu porque ela quis, se tiver até hoje fora de casa é pra proteger a mãe e o marido. O que você mais sente falta da Tamiris? Tudo. tudo. Porque assim, ela... ela... muito carinhosa comigo, né? Brincalhona, me fazia dar risada, né? Todo dia ela mandava mensagem que se falava pelo WhatsApp. E aí, depois que ela casou, né? Ela... com o marido dela trabalha a final de semana, né? Ela começou a frequentar mais a minha casa a final de semana. A gente começou a sair bastante, né? A última vez que nós saímos foi no Dia das Mães do ano passado, inclusive. Ele também foi, né? Nós fomos pra um pesqueiro lá perto de casa. Foi muito gostoso. A gente brincou bastante. Ela cantou. Ela sempre muito alegre, muito extrovertida, né? Pra ela não tinha tempo ruim, não tinha tempo ruim, não tinha... Sempre ela tava de bem com a vida. Sempre ela tava alegre, sempre ela tava sorridente, pra ver ela nervosa ou triste, é muito difícil, muito difícil. Eu sempre mantive contato assim, muito contato com a mãe dela, tenho até hoje, né? A gente tem amizade. E sempre propus a ela porque precisar, o que eu puder tá ao meu alcance, eu vou tá fazendo pra tá ajudando ela nessa jornada aí. Porque, além de a Tamires, antes dela ser minha namorada, minha mulher, a Tamires foi uma grande amiga. Então, sempre vai ser minha amiga por tempo indeterminado. pra mim foi muito ruim, né? Saber que ela tá sumida, a gente não sabe se ela tá comendo, se alguém tá ajudando dela, entendeu? Aí a minha filha disse que viu ela numa comunidade lá, na invasão, e veio me falar, né? A gente pegou e contamos pra mãe dela. Teve um dia aí que eu, uns oito meses atrás, eu andei de noite, tarde da noite, lá na invasão, pra ver se eu via ela, mas não vi. Meu marido falou pra mim que tem pouco tempo que ele viu ela em algum lugar, mas não se lembra, porque como ele trabalha na rua, né? Ele trabalha em eventos, essas coisas, ele falou assim, eu vi essa menina num lugar, mas não me lembro. Ontem mesmo, ele falou pra mim, eu falei, tenta lembrar, Alessandra, que agora você tá trabalhando lá pro centro, tenta lembrar onde é que você viu ela pra gente poder ir atrás. É muito doido. Ela conviveu na minha casa uns três ou quatro anos, mas... como se fosse a vida inteira. você tem esperança de encontrá-la? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Creio muito que uma hora ela vai, né? Deus vai mostrar pra mim onde ela tá. todos os dias. A parte mais difícil pra mim é quando eu sonho com ela. É um dia que eu sempre sonho, que eu encontro ela em algum lugar na rua, né? E aí, quando eu acordo, que eu olho pra um lado, olho pro outro, que eu vejo que foi só um sonho, é muito doido, né? E... muito ruim também quando alguém fala alguma coisa nesse sentido, né? Ontem mesmo, tava conversando com eles, né? Eu fui até uma barraquinha perto da minha casa pra comprar alho, aí o rapaz da barraquinha falou, e sua filha, você já tem notícia? Eu falei, infelizmente, ainda não. Ele virou pra mim e falou assim, eu acho que ela já tá morta. Acabou com o meu dia. A gente já tá ferida, machucada, né? Porque já tem, já são um ano e quatro meses já, né? E a pessoa vem falar uma palavra dessa pesada, que nem eu falo, tem diferença nas palavras, né? Essa pessoa fala assim, mas, que seja vivo, morto, se ela tiver acontecido algo grave, né? Com ela, que Deus mostre pra você onde ela tá, é diferente, né? Será que ela ainda tá viva, Leandra? É diferente, né? Da pessoa chegar, ah, pra mim, ela já tá morta. Né? Essa palavra dói muito, né? E já, não é a primeira vez que falam isso pra mim, né? A gente tenta, é, filtrar, né? Não absorver, mas, é difícil. É muito difícil. E eu continuo as minhas buscas, né? Não vou desistir. Tem, já falaram pra mim, ah, Leandra, é a vida que ela escolheu, deixa pra lá, eu falei, é minha filha, independente se ela já é de maior, se foi a vida que ela escolheu, né? É minha filha, é um pedaço de mim. Então, eu vou continuar as buscas, todo fiozinho de esperança que aparecer, eu vou, vou, pegar, com certeza. qual que é a melhor lembrança que você tem delas? Ela me chamando de minha sogra, que ela falava que ia casar com o Rodrigo. E, hoje ele é casado, né? Mas, se ela voltar, não quiser ir pra casa da mãe dela, né? Nem pra casa do marido, que ela pode ir pra mim. Ela pode me procurar, que a porta da minha casa vai estar aberta, da Priscila, que é minha filha, da Luana, do Rodrigo, do Pedro Henrique, todo mundo tá, entendeu? Ela pode vir, que ela vai morar comigo, entendeu? Eu vou cuidar dela, entendeu? Que eu amo muito ela. Entendeu? E, se alguém tiver com ela assim, não tiver deixando ela procurar a mãe, que tenha piedade dessa mãe, entendeu? Que, deixa ela dar pelo menos um alô, e falar, pelo menos uma mensagem desse negócio aí, que eu não sei falar o nome, e falar, mãe, tô viva, tô bem, não se preocupe não, sabe? Porque é muito ruim, a mãe não sabe onde é que tá o filho. E que eu tô esperando ela, quando ela chegar, vou dar nela um abraço e vou comprar uma bola pra nós jogar na rua. Jogar uma peladinha. Não é só isso. Acho que não ter notícias é a pior coisa. Você tendo uma notícia, sendo boa ou sendo ruim, você tem uma notícia. E a pior das esperanças é não ter uma notícia. Então, ela retornando, eu estaria muito feliz. Ela poderia, pode voltar pra casa, que eu vou estar de braços abertos, pra ajudar ela no que ela precisar, como sempre eu ajudei, né, sem críticas, sem ofensas, sem nada, sem julgamento, sem nada. Só abraçar. Falar, pro que você precisar, eu tô aqui, pra te ajudar, né, no que precisar. você quer ser internada, a gente vai procurar uma casa pra te internar. Você quer uma ajuda psicológica, nós vamos te ajudar. Ou não, se você quer continuar onde você tá, do jeito que você tá também, só me procura, me fala, como você tá? Pelo menos uma vez por semana, me liga, me dê uma notícia, né, nesses dias eu sonhei com ela, eu conseguia levar ela pra dentro da minha casa, e eu falava pra ela assim, onde você tá ficando? Ela falava assim, ali, mãe. Aí eu falava, ali aonde? Ali. Eu não posso falar, senão vai estragar o esquema. Aí eu falava pra ela, mas pelo menos, pega meu telefone, a hora que você precisar de alguma coisa, você me liga. eu vou estar aqui pra te ajudar, né? É isso que eu, que eu tenho no meu coração e na minha mente. O que ela precisar, né, que ela pode tirar tudo, vergonha, medo, qualquer coisa que ela tiver, impedindo ela de voltar pra casa, que ela pode voltar sem, sem receio nenhum. E aí, Tchau, tchau.